Salve galera, no vídeo de hoje a gente vai voltar com os resumos de Dragon Ball, só que dessa vez começando de Dragon Ball Super. E pra quem assistiu os vídeos do resumo de Dragon Ball clássico, relaxem que os resumos daquele anime não vão acabar, tá? O único problema é que eu tenho que assistir ele, né? Ou ler o mangá. Mas enfim, vamos pra saga do Bios. Após o fim da saga Majin Buu, a Terra voltou a ficar em paz e Goku segue sua vida como um fazendeiro, mas sempre dá uma escapada do trabalho pra treinar. Muito longe dali, o poderoso Bios acorda de seu sono e parte em busca de deliciosidades no universo. Ele visita um planeta, mas considera a comida de lá muito gordurosa, então ele destrói metade do planeta. Mas na Terra, o clima de paz ainda reina. O Tenetranx estão procurando um presente pra Videl e Mr. Satã está doando 100 milhões de Zeniths pra Goku por ter salvo a terra de Majin Buu. Ah, e lembrando, Majin Buu tá vivendo junto com o Mr. Satã, e ninguém do mundo, além dos guerreiros Z, se lembra das maldades que ele fez. O Sr. Kaio sente que planetas estão sendo destruídos. Goku aparece lá pra treinar, já que Titi liberou ele por ter conseguido tanto dinheiro, e até aí tudo normal. Na Terra, Vegeta está cumprindo a promessa que fez a Trunks e vai a um resort com ele e Buma. Mas ele fica muito puto por causa de... pessoas e vai embora. E muito longe dali, mas muito longe mesmo, o Bills tá tentando se lembrar de qual foi o sonho que ele teve, e decide que carne de dinossauro vai fazer ele se lembrar. Ele chega a um planeta, mas o destrói, porque é atacado por um habitante de lá. E nesse momento, Sr. Kaio e Kaio Shin percebem, o deus da destruição havia acordado. O plano era simples, deixar Bills fazer seu trabalho, e não deixar nunca que Goku saiba da existência dele. Mas adivinha? Goku acaba sabendo. Bills ainda está inconformado porque não se lembra do seu sonho, e então convoca o Peixe Oráculo, que diz que Bills sonhou com um deus Super Saiyajin. E o Whis trata de explicar que por mais que Frieza tenha destruído o planeta Vegeta, alguns Saiyajins ainda sobreviveram. Whis avisa que um dos Saiyajins, chamado Goku, está treinando, e Bills pede pra ser teletransportado até o local imediatamente. O Sr. Kaio ainda tenta esconder de Goku, mas não tem como. Ele descobre quem Bills é, e lá na Terra os guerreiros eles estão indo pra festa da Bulma, e Trunks mostra a Goten um local dos prêmios do bingo que eles vão fazer, que terão as esferas do dragão. E isso atrai a atenção da gangue do Pilaf, que vai até lá tentar roubá-las. Mas vamos ao que importa. O Bills chega ao planeta do Sr. Kaio e pergunta se Goku conhece o deus Super Saiyajin. Goku diz que não, então Bills decide ir até a Terra ver se alguém de lá sabe. Mas antes, Goku desafia pra uma pequena luta, e mesmo transformado em Super Saiyajin 3, ele é humilhado pelo Bills, e é derrotado com um único golpe. Na verdade são dois, mas ok. Enquanto o Bills vai à Terra, o Sr. Kaio deixa claro pra Vegeta que ninguém pode irritar Bills, ou a Terra vai ser completamente destruída. E o que que acontece? Robb, todo mundo faz merda. O Yancho dá uns tapas no Bills, o Kuririn dá wasabi pra ele, Goten e Trunks jogam água nele, e o Bull se recusa a dividir pudim. E isso obviamente deixa o Bills extremamente puto. Já no limite, Goten e Trunks fazem a fusão pra tentar impedir Bills de destruir a Terra, mas obviamente ele é humilhado. Os guerreiros Z também tentam atacar Bills, mas todos são destruídos. E enquanto isso, Whis está muito satisfeito com as comidas da Terra. Quando o Vegeta é completamente dominado e está prestes a ser morto, a cena mais clássica dessa saga acontece, com o Buma indo até Bills e dando um tapa nele, que retribui com um belo tapa de volta, que irrita a Vegeta e faz ele ultrapassar os poderes do Super Saiyajin 3 de Goku e conseguindo ferir o Bills. Mas mesmo assim, mesmo com esse acesso de raiva, o Bills ainda consegue vencer porque ele é infinitamente mais poderoso. E quando ele está prestes a destruir a Terra, é impedido por Goku, que tem a ideia de reunir as esferas do dragão e perguntar a Shenlong o que era o Deus Super Saiyajin. Bills aguarda e ao ser invocado, é mostrado que Shenlong teme Bills, mas explica que pra se tornar um Deus Super Saiyajin, você deve passar por um ritual, onde 5 Saiyajins dão energia pra um cesto. Mas ali aparentemente só haviam 5 Saiyajins. Aí a Videl aparece e diz estar grávida, então eles fazem um ritual e o Deus Super Saiyajin finalmente aparece. E agora sim, Bills vai ter a luta que tanto quis. De início, Goku não parece ter mudado muito, mas isso se deve ao fato dele não estar familiarizado com a forma, e quando ele pega o jeito, começa a conseguir atacar Bills. Mas assim como constatado pelo velho Kaioshin, Bills não estava usando todo o seu poder. E essa luta, cara, ela é muito foda, e mostra bem o poder de um Deus Super Saiyajin. Os golpes geram ondas de choque gigantescas que afetam todo o universo. Inclusive, só por causa dessas ondas, planetas são destruídos. Em um momento, Goku volta à sua forma Saiyajin normal, mas Bills explica que mesmo assim ele está bem mais forte, porque ele conseguiu absorver parte do Deus Super Saiyajin. Eles continuam lutando, e o universo continua entrando em choque, e como último ataque para impedir a destruição da Terra, Goku usa um Kamehameha e cai derrotado. Bills diz que iria destruir a Terra, e é isso que ele planeja fazer, mas aí ele cai no sono do nada, e o Izo leva de volta para casa, prometendo voltar para comer pudim. No espaço, o Izo pergunta para Bills por que ele estava fingindo que estava dormindo. Bills acorda e diz que nunca fingiu, mas que havia mentido para Goku quando diz que estava usando 100% do seu poder. Isso era só para motivar o Saiyajin. Lá na Terra, Goku e os guerreiros Z se reúnem para comer, e a saga termina com o Vegeta prometendo superar Goku, e a Gang Pilaf prometendo algum dia conseguir pegar as esferas. Eles vão pegar as esferas. Pode ter certeza.